Olá, 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 olá pessoal, tudo jóia? E hoje tô aqui pra jogar Scream. É o sorveteiro do mau assassino que quer nos matar. Ótimo, que legal, né? Hum, espera. Bora ver o que que tá acontecendo, pessoal. Eita, pô, ó o sorveteiro aí, ó. Esse sorveteiro é maldoso. Hum, aquele garoto precisa da sua ajuda. Encontre uma corda nas gavetas para descer, para, hum, acorda. Você acha que eu vou? Pessoal, já vai deixando seu like, por favor. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E esse é um jogo de terror, pessoal, hein? Tô jogando só por vocês. Cuidado, você deve ser visto. Pô, Deus. Encontre um lugar. Para se esconder. Bora ver. I'm looking for the chomp, clubby ones. I'm going to find me some chubby kids. And we're gonna make some ice cream fun. He 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 he. Mmm, que sato de desce. Mmm, cheque. Eta, pô. Eta, pô. Eta, pô. Eta, pô. Você é esperto, meu. Cara, vamos conversar, tomar um café com leite. Rapaz, você é maldoso. Não sabe esperar, não, né? Cara, meu. Vamos conversar. Vamos bater um papinho aí. Vamos bater um papinho. Eta, pô. Bora bater um papo, moleque. Não quer bater papo, não? Pera. Preciso esperar ele sair. Mapa. Cafeteiro. E aí, né? Vai ter o maluco do sorveteiro aqui? Ô, merda. Qual é o seu problema? Sério mesmo? Sorveteiro vai barrigudo. Hein? Não, não. Tá bom, tá. Tá. Eu te... Eu te respeito. Sim. Cara, meu. Café com leite. Você esqueceu? Não sou seu eminigo, não. Sou seu amigo. De novo? Você é muito maldoso, cara. Eu tô até que despistar ele, pô. Pronto. Janela. Galera, eu tô tremendo de medo. Tá bom. O Pedro Henrique e PelaCraft você conserte. Ô, meu. Tá bom. Pessoal, hein? Galera, pô. Galera, já vai deixando o seu like. Se inscreva aqui no canal, por favor. Olha esse bicho que eu tô enfrentando. E aí? O café com leite que eu te disse, seu chato. Hein? Sorveteiro vai barrigudo. Tá com raiva? Pode estar com raiva, meu filho. Tô nem aí pra que eu digo. Sorveteiro de merda, lixão. Pô. Merda. O bicho vai entrar aqui. O pior é que... É, tem essa soca. Pô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que eu jogo isso? Por que eu jogo? Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu preciso saber por que eu jogo. Meu Deus do céu Eu tô bom por enquanto, né? Até agora eu não morri Sim, o próximo turno será... O próximo turno será pau Meu Deus, eu preciso que esse bicho vá embora Como é que é? Aí eu vou... Eu vou... Eu tô fazendo um vídeo Então... Por favor, que o bicho saia O bicho é lento, hein? Nossa Não é só com o bicho, mas... E aí, e aí... Boa noite, amigo Vamos ter que ficar pra conversar Mapa, mapa, mapa Que medo, pessoal E é que onde é que eu termino o vídeo? Se tu conseguir me alcançar... E aí, papuxa, hein? Eita